Música Os Trubantu, com Super Boca Os Nindadu, muito Cavica Os Nindigo Iu, muita Spim Os Muletu, Amarula Os Defaiu, muito Cavica Jamais que serei de derrebenta Faço homenagem e dou alerta Como vista, simulação, sinto esta minha conexão Estatuto, formalidade Que destes tropas, que inspiração Vibração, do Speedball Quem é da turma, tem frustração Estou bataco, sou pão de espuma Enquivalência, aguento barulho Estou vencente no ramo em si Faço rasgada, sou por garulho Tudo difícil, sou por garulho Ateno, bota, sou bem chato Faço da saco, comida de pato Mas se tiver, condenado, espanto Se remete, manipula e mato Manda embala, barulho, sambilha O ali, detesta, wiki, refil Baby, cavito, Super Boca Ondulo, IP, tropa, te xoto Correpando, obrigada, correu Obrigatória, senão, vós morrer Tome mal, porque somos pobres Deixe borrado, peito desabro Onda, passa, origina, luto Tomas devolhada, são puta Mas o Define é que são truto Como não existe, divertente Igual é o outro, mas diferente Eu respiro, que prefiro Morro na noite, te faço tiro No seu banho, seu tempo fúcho No mandamento, matamos bruxos É por lixo Como se sabem, sou bandeloço Estou disposto a romper la mousse Esse é pra quem vai no quilamba O Define é só fuma lhamba Tem muito vício, depois o Shalam O Faisu, defaia Rima na Yobu, defaia Katipandu, defaia O Cholo, defaia O Tobajadu, defaia Os Defayu, defaia Tem mais brego Mas se é, mas sem demora Morre o Z, controla a hora Boa da ficha Quem não me conhece Eu sou da Doco O próprio VIP E o Monsiric O próprio clone do Matrix Se chama like, não é? Como rapo Eu sou de tropa Não sou farrapo Vou me dar um chugo De uma taco Dara, resposta, muito fine Morre louco Se controla o time Tá vicarico Pisco, tá largo Comigo jamais se duvida Muito menos Com a Dama Dida Medocinante de bandado O Zip, tu, tropa, treinado E como disse o da pulseira Se estou borrado Eu vou dar chugo de mandeira Vou empurrar tipo brincadeira Nessa noite eu vou calibrar O meu baile é sempre a vibrar Agora eu tô aqui, onde está? Sem uma pista ou numa zona A curtir com muita latona Bicolas a passar até na Iona Dá uma mami, você me mexe Olha a estupidez Defaia, bebe no sabadeiro E vaso vai com tu Caga pesada, chuta e mantu Não confunde com a sacadeira Defaia, empurra tipo brincadeira O Zipu Defaia O Tio Ruf Defaia O Coquinhão Defaia Agora o suco Defaia Dada da Mou Defaia O Mule Du Defaia Os Mule Du Como fez segunda vez Dama Rosi Olha a estupidez Se gostoso tipo morango Vim pra tá sumida E dá do estango Não acoso de damas Tipa, um xerote Tipo, chefe Logico A verdade é dita Eu falo No vosso meio Ninguém da sala Onde faz É só da veragada Quem avisa Che amigo É chocolate Morroso Tamido A vida é jogo De surpresa O tiro é erro Da natureza Já está toque DJ Mavô E catipanduta De pra ma Vui Agari Santo Ya Su Diabatuta De paso Danço Engava Vui E nos chama Vui Dile Paz Iscari Jata Mujá Cepra Cali Quinten Dicalu Toda Tidón Andi Vampiro Babulo Esport Yo me Prefiro Paya Chega